O Revista Novo Tempo está de volta e vamos para a região central da Bahia. Olha só, lá um grupo de ciclistas utiliza o esporte para cuidar da saúde e também levar esperança a comunidades onde não há presença da Igreja Adventista. Buscando cuidar da saúde, cada vez mais pessoas têm utilizado o ciclismo como alternativa. O Germano sentiu a necessidade de ter uma vida mais saudável e a amizade o influenciou na decisão pelo esporte. Inicialmente eu procurava alguma atividade física, a idade vai chegando e a gente precisa manter a forma. Daí o Isai, amigo meu e conhecido há muito tempo, me falou do grupo Bike da Esperança e eu achei muito interessante porque além de atender aquela necessidade física, do trabalho físico, ainda agregava alguns valores que eu acho importantes, que é a participação efetiva na comunidade. O companheirismo e a dedicação ao próximo foi o que mais chamou sua atenção. O grupo é muito unido, tem esse elemento fundamental que é a fé, a esperança, a pessoa de Jesus Cristo e o fato de fazer trabalhos sociais. Para mim isso aí é super importante, né? Como promover obras como essa que nós estamos participando hoje aqui, que é trazer o evangelho e junto com ele saúde também para as pessoas. Eu acho que isso aí é fundamental. Isai, que é diretor do grupo, conta como surgiu a ideia. A gente já pedalava individualmente, né? Aí encontrando com o pastor no nosso bate-papo, aí surgiu a ideia de formar um grupo na igreja para a gente desenvolver esse pedal. Depois de pedalar em alguns quilômetros, o grupo de ciclistas Bike de Esperança chegaram ao distrito de Bonfim de Feira, que fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Feira de Santana, onde iniciaram uma ação social junto à comunidade. Além de praticar exercício físico, o grupo de ciclistas também tem outra finalidade, a de levar esperança. O grupo Bike de Esperança também tem um objetivo missionário. Então a gente adotou a cidade de Bonfim de Feira, que não tem igreja adventista, para plantar uma igreja adventista aqui. Então hoje é o primeiro passo. Ontem à noite começamos o evangelismo e hoje estamos começando a nossa fila de saúde para poder alcançar as pessoas com o Evangelho Eterno. A gente sabe que com o avanço da tecnologia e da internet, muitas informações, materiais e tantas outras coisas estão a um clique de distância da gente. Então graças a essa facilidade e ao uso desses recursos, alguns vídeos que a Novo Tempo produz com mensagens de esperança tem repercutido em todo o Brasil e até fora do país, não é, Suzane? É isso mesmo, Leite. Inclusive, no Rio Grande do Norte, os vídeos do pastor Ivan Saraiva, apresentador do programa Está Escrito, que com certeza todo mundo conhece, ficaram tão conhecidos e populares no meio dos potiguares que ele recebeu da Assembleia Legislativa o título de cidadão norte-riograndense e por ter se tornado referência nacional em evangelizar pelas redes sociais. A agenda de médico é bem corrida e separar tempo em meio a tantas tarefas não é nada fácil. Mas o desejo de compartilhar esperança para outros mudou a rotina da Tereza, que em vez de instrumentos cirúrgicos, usou outra ferramenta. Quando eu comecei a ouvir o vídeo, eu vi que as mensagens eram verdadeiras, vinham de um Deus que me ama porque elas vinham da Bíblia. E eu senti vontade de repartir isso com a família, com os meus amigos, colegas de faculdade, escola e principalmente para minhas pacientes. Eu me encantei com essa ideia, né? Que não é minha, era dela. E eu pensei, bom, se ela está fazendo, também posso fazer, né? É um vídeo simples, um vídeo muito tranquilo, mas tem como uma proposta, levar a Bíblia para o coração das pessoas. O vídeo é esse, que você certamente já recebeu ou viu alguém acessando. E os números de seguidores, replicadores e acessos a esse material impressionam qualquer um. Mas sabe o que é mais importante? É o que ele provoca na vida de quem recebe. É uma mensagem de conforto, de força, de direcionamento, para a gente passar o dia mais tranquilo e mais direcionada com a palavra de Deus. E foi por ser referência nacional na forma de evangelizar pelas redes sociais, principalmente aqui no Estado, que a Assembleia Legislativa conferiu em sessão solene o título de cidadão norte-riograndense ao pastor e apresentador Ivan Saraiva. É um sentimento diferente, né? Primeiro pela sensação do não merecimento, mas também entendendo que é um reconhecimento de um trabalho que é feito sem fins lucrativos, que tem realmente abençoado muitas pessoas. Isso é importante dizer, não só esse título extensivo ao pastor Ivan, mas também extensivo à Igreja Adventista, como um todo, também os desbravadores, a Adra e também o Colégio Adventista. E se você também quiser ter acesso a esses vídeos, pode acessar o site, atenção, anota aí, ações.novotempo.com.br está escrito, ou acompanhar através das redes sociais facebook.com.br está escrito.nt ou pelo Instagram, arroba está escrito.nt. E o primeiro retiro de saúde que abrangeu toda a região sul de São Paulo e Vale do Ribeira aconteceu no feriado e contou com a participação de centenas de líderes que realizam voluntariamente feiras de saúde na comunidade. Acompanhe o que aconteceu com a repórter Danúbia França. O feriado que celebra o Dia do Trabalhador começou assim, com muito aprendizado para os líderes que trabalham com a promoção de saúde na região sul de São Paulo e no Vale do Ribeira. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de evento e eu espero criar uma nova cultura, que as pessoas que estão aqui aprendam e levem isso para as suas comunidades, onde elas estão inseridas, e ali elas modifiquem o entendimento não somente que saúde é uma adoração a Deus, como também é para ajudar o próximo. O retiro que aconteceu no Centro Adventista de Treinamento, Recriação e Eventos de São Paulo trouxe aos mais de 150 participantes orientações de como montar uma feira de saúde. Nesse treinamento de hoje nós estamos preparando lideranças para feiras de saúde, eventos que ensinam a saúde para a população, que cuidam da população e mostram a importância do cuidado da saúde no dia a dia. Palestras que enfatizam o papel dos voluntários na busca e na oferta de uma vida saudável foram ministradas durante o encontro. Pessoas que não são profissionais de saúde, quando bem orientadas e bem instruídas, elas podem coordenar ações de promoção de saúde. E cada um pode se tornar um promotor de saúde e melhorar ali ao seu redor a qualidade de vida das pessoas. E para quem achou que ia ficar parado, se enganou. No encontro também teve atividade física. Eles aceitaram o desafio e se uniram ao batalhão para uma importante missão. Deixar de lado o sedentarismo e colocar em prática a disciplina para uma vida melhor. E para motivar e também colocar de lado o desânimo, vale o grito de guerra. Vou cumprir minha missão! Vou cumprir minha missão! E com muita vibração! E com muita vibração! Foram quatro dias de muito envolvimento. Para vivenciar tudo isso, Edson viajou 300 quilômetros. E depois de tantas atividades, como será que o voluntário está indo para casa? Extremamente agradecido a Deus, com conhecimento técnico que eu não tinha, para implementar isso na palavra e para a população de uma maneira geral, com a ajuda do pessoal da igreja, pregando a palavra do Senhor. Antes de chamar a próxima reportagem, vou fazer uma pergunta para você de novo, viu Leite? Porque hoje eu estou assim... Você está a rainha das perguntas. A rainha das perguntas. Você prefere praticar atividade física ou ter uma alimentação saudável? Tem que escolher um dos dois. Não pode escolher os dois ao mesmo tempo. Não. Escolheria atividades físicas, acho mais divertido. Mais fácil, será? Acho que não é mais fácil, mas eu escolheria esse porque eu acho que eu me identifico mais. Olha, as pesquisas revelam bem isso, viu? Que as mulheres se alimentam melhor que os homens, mas os homens praticam mais atividade física que as mulheres. E por isso, o projeto Mexa-se pela Vida vem tentando aí conciliar um estilo de vida saudável na alimentação e no hábito do exercício regular para a sociedade em boa vista. Você sabia que os homens se exercitam mais que as mulheres no Brasil? Pois é. A Pesquisa Nacional de Saúde revelou que a categoria masculina está à frente com um percentual de 27,1%. Já as mulheres, com 18,4%. Entre os brasileiros, quanto maior a idade, menor é a frequência da atividade física. Quando o assunto é alimentação saudável, a mulherada sai na frente com um percentual de 39,4% com a ingestão de grãos, hortaliças, verduras e frutas. Com o público masculino, o índice cai para 34,8%. A verdade é que a prática da atividade física precisa estar atrelada à alimentação saudável. Por isso, a corrida Mexa-se pela Vida em Boa Vista tem como objetivo propor um estilo de vida saudável e contínuo em todas as áreas para a sociedade. Este ano estamos fazendo a segunda corrida Mexa-se pela Vida aqui em Boa Vista. E o objetivo, que é um dos objetivos dos Atletas da Esperança, promover a saúde física, mental e espiritual. Divulgando os oito remédios naturais que sempre temos divulgado ao longo dos anos para um estilo de vida mais saudável da sociedade. Foram cinco quilômetros percorridos por homens e mulheres. E a idade aqui não é problema não, viu? Não importa a idade. A idade que você tiver, não vem a brincar. Você está pensando na vida por causa da bebida, por causa do cigarro. Venha te vestir aqui e com certeza você vai ficar bem feliz. Suor, agilidade, persistência e saúde. Foi assim que os corredores da corrida Mexa-se pela Vida cumpriram a prova na pista. Incentivar as pessoas a praticar atividade física, porque não é só uma estética, é uma saúde, é um estilo de vida saudável. Então nós defendemos a qualidade de vida das pessoas. Bom, e agora a gente começa a se despedir, é isso? Pois é, o Revista Novo Tempo está no fim, mas se você aí de casa perdeu alguma matéria ou quer compartilhar com os amigos, entre no nosso blog, novotempo.com.br E acesse também as nossas redes sociais, facebook.com.br e arroba ntjornalismo no Instagram. Não se esqueça também dos nossos parceiros da comunicação, noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. É isso, dado o recado. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Um ótimo final de semana para você. A gente se encontra aqui na TV Novo Tempo. Tchau, tchau.